Resumo do estudo da linha profética dos eventos Primeira parte Considero este um vídeo imperdível Na minha ótica analítica já ressaltei que segundo muitos estudos escatológicos para sintetizar podemos dizer que a partir das duas primeiras Gs mundiais se iniciaram as fases ou períodos do progressivo tempo de tribulação Alguns estudos chamam de tempo de purificação Depois damos um salto cronológico e chegamos em outubro de 2019 com o sínodo da Amazônia que na minha ótica foi o primeiro dos dois pré-avisos preditos pela Santíssima Virgem nas aparições em Garabandal Sempre lembro que aquele mês de outubro de 2019 Nossa Senhora fez duas aparições extraordinárias em Medjugorje ao confidente Ivan Dragicevich sendo que numa delas ele disse que a Virgem Santíssima rezou por um longo tempo pela humanidade com os braços estendidos e seguiu-se um espiral de múltiplas pioras que não parou mais no mundo e na igreja iniciando em 2020 e chegando até os dias de hoje final de dezembro de 2023 as portas de 2024 E neste ano de 2023 precisamos destacar que a mesma Nossa Senhora, obviamente ela não tem irmã gêmea predisse ao Padre Oliveira que a partir de outubro de 2023 começaria de forma gradativa um período mais caótico deste tempo de tribulação Se já tínhamos o conflito que só escala no leste europeu agora surgiu justamente no mês advertido por Nossa Senhora numa data mariana 7 de outubro Nossa Senhora do Rosário o conflito no Oriente Médio entre Israel e Palestina e o estopim foram os cruéis ataques daquele grupo que começa com a letra H e termina com a letra S E este conflito do Oriente Médio além de estar em outros conteúdos de mensagens divinas também, sob certo aspecto é embasado pela Bíblia E 2024? Aqui, só uma ressalva que a trilogia profética de Garabandal para se realizar em 2024 não acho viável porque está muito em cima inclusive já deveriam ter acontecido alguns fatos que são chaves ou vitais e não dá temos pouco espaço de tempo inclusive fiz uma live recente com essa temática quem não viu confira no canal porque foquei na indagação do Padre Oliveira sobre o que ele chamou de horrores em 2024 por causa das visões místicas que Nossa Senhora lhe mostrou o Padre Oliveira baseou-se muito na palavra conflito aquela com a letra G em 2024 não afirmando mas como uma possibilidade vejam o Padre Oliveira se questionou será que veremos horrores em 2024 por causa de um conflito esta foi a sua indagação de acordo com as suas visões o que ele viu na minha ótica penso que 2024 em diante o aceleramento dos conflitos e demais eventos deste período de tribulação aumentarão sobremaneira cito alguns os próprios conflitos internos e externos nos países e entre países cataclismos da natureza como abalos sísmicos tempestades enchentes deslizamentos furacões destaque para as atuais tempestades solares que segundo alguns especialistas até aqui no Brasil está sendo alvo destas fortíssimas massas coronais coloquei um vídeo recente confira também as erupções vulcânicas mostrarão sua força as movimentações bruscas das placas tectônicas de tsunamis etc poderia fazer uma listagem gigantesca desses eventos advindo dos quatro elementos da natureza mas também existem os eventos de fundo espiritual que estão atingindo a igreja de Cristo a igreja católica com a progressão da profecia do cisma e os erros preditos por Nossa Senhora em Fátima estão corroendo a fé e os valores da tradição católica basta você colocar os óculos espirituais e enxergar não vamos tapar o sol com a peneira agora vamos percorrer o tempo junto com a análise do padre Lívio Fanzaga que é o responsável da Rádio Maria na Itália que tem uma estreita ligação com os fatos e as aparições e os videntes de Medjugorje recentemente ele disse que de acordo com o cenário mundial e o intrigante silêncio dos videntes entre aspas ele pensa que até o ano de 2025 a série dos 10 segredos de Medjugorje se inicia obviamente ele não afirmou mas é uma possibilidade mas a sua análise deve ser muitíssimo respeitada meu discernimento já externei várias vezes de que estamos na contagem regressiva pois a qualquer momento a vidente dos segredos Miriana Soudo pode entrar em retiro pré-anúncio com o padre Peter Lubitich e começar a chamada reação em cadeia dos 10 segredos de Medjugorje dos 10 eventos proféticos somente esta análise dos 10 segredos de Medjugorje daria uma live já fizemos de forma fatiada mas ainda farei uma mais completa focando somente nessa temática além de vídeos uma informação de pesquisa não é uma afirmação se refere ao ano de 2025 alguns estudiosos que pesquisam até enfatizam que no segundo semestre deste ano 2025 que virá obviamente uma preparação acontecerá em 2024 por enquanto é que eu posso falar iniciará então em 2025 uma terrível ação que está ligada à agenda anticrística vou usar este termo por causa das normas da plataforma mas eles usaram outro termo mas que começará este evento induzido de forma que se alastrará pelo mundo e causarão grandes dores como eu disse a preparação deste evento de 2025 da agenda anticrística começará a evoluir em 2024 certo com o passar do tempo vamos fazer lives e explicar aqui a dica entre aspas destes pesquisadores é que para quem puder faça um esforço para tentar ser o mais autossustentável possível sobretudo no que se refere à alimentação temos agora o ano 2026 2027 2028 bem nesses anos com certeza os eventos estarão cada vez mais avançados tanto no mundo como na igreja e como identificar as situações e eventos caóticos não temos como somente Deus sabe mas Nossa Mãe Santíssima é enviada para nos fornecer alguns direcionamentos assim como foi o primeiro pré-aviso também alertou sobre o segundo e último que será nesta viagem de um Papa a Moscou sendo que após esta profética viagem o chamado aceleramento aí de vez dos eventos caóticos será ainda maior iniciarão pela Europa com escalonamento de conflitos G's internos e externos e a maior perseguição aos cristãos da história destaco que alguns termos são de minha autoria para facilitar a compreensão e repito respeitar as normas da plataforma poderá iniciar os três anos e meio que se multiplicarão no meu discernimento em dois períodos que caracterizarão os sete anos bíblicos explicando se na primeira metade destes sete anos as G's e as perseguições contra a Igreja de Cristo serão digamos o ponto alto a outra metade os outros três anos e meio finais correspondem ao que designamos de fase da devastação profética é um termo forte mas a palavra é essa porque os eventos serão assim mesmo e Nossa Senhora não é alarmista ela é realista e vem como mãe nos avisar porque ela nos ama e quem ama cuida onde se realizarão os eventos proféticos de maior magnitude funesta e destrutiva englobando múltiplas situações aqui nunca se esqueça também tem a agenda anticrística caminha sempre ao nosso lado não tem como saber a matemática temporal exata desta cronologia mas na minha análise e de outros realmente será um período que aproximar-se a uma espécie de vida insustentável na terra tanto a nível de subsistência como também vai estar a igreja de Cristo lembramos que na noite dos gritos as crianças videntes de Garabandal não viam mais o Papa quando voltou do segundo pré-aviso e também todas as igrejas fechadas mas o ano 2029 damos um outro salto temporal lembrando que esse é o primeiro vídeo começa a se decidir então em 2029 e se realizar os eventos pré-Tempo do Triunfo chamado como Tempo de Paz O Padre Oliveira viu algo grandioso feito pelo Japão em 2029 que fará o mundo aplaudir pode ser alguma ação relativa ao salvamento de muitas vidas como numa mega estranha pande peste ampliada entenderam ou até uma ação de paz entre um conflito destrutivo de artefatos n evitando um grande mal não sabemos mas o Japão terá um papel de destaque em algum evento grandioso em 2029 um destaque positivo mas não teremos sossego em 2030 segundo meus estudos e pesquisas o mundo e a situação da igreja estará no mais alto ápice do caos daí Deus enviará o tão esperado aviso o segundo Pentecostes numa longa pesquisa de estudo numa conjectura temporal viável não afirmação pode ser a realização do aviso entre os dias 1º de janeiro a 31 de março de 2030 repito não afirmação conjectura temporal como diz o padre Eduardo Atlara é opinável estamos afirmando e o milagre ou o grande milagre que Deus fará na região dos pinheiros em Garabandal entre os dias 8 e 16 de abril serão segundo alguns estudiosos não necessariamente nestas conjecturas em 2030 as duas últimas tentativas de Deus para converter o mundo antes de enviar o castigo final serão o aviso milagre as últimas duas chances de conversão entre aspas o que poderá se realizar não necessariamente em 2030 mas em 2031 agora outra grande profecia aliás a final que é o designado três dias de trevas ou profecia dos três dias de escuridão que tem uma interligação com os efeitos do mega evento com a letra A o décimo segredo de Medjugorje e o castigo que fecha a trilogia profética de Garabandal aviso milagre e castigo ainda muitos esquecem com a parte mais devastadora do terceiro segredo de Fátima tem vídeos e lives aqui no canal vou deixar novamente na descrição deste vídeo veja o vídeo e a live você não irá se arrepender conteúdo puro informação e factual da Irmã Lúcia revelação à Irmã Lúcia por que 2031 porque teremos dois grandes jubileus em 2031 50 anos de Medjugorje e os 500 anos de Guadalupe podemos contar também com os 200 anos da medalha milagrosa revelação na rua do baque 2030 e 31 então esses três jubileus muito significativos um jubileu dentro do outro e analisando esse discernimento fino lembro que o Frei Davi Lopes que teve a revelação dos três dias de trevas em Medjugorje que foi confirmado por alguns dos videntes dos seis na época não sei se falariam sobre isso atualmente pois como chamou a atenção o renomado padre Lívio da Rádio Maria também desperta a minha estranheza entre aspas o fato de que ainda é mais significativo esse silêncio dos videntes mas é normal segue a orientação dos diretores espirituais e da própria Nossa Senhora é um tempo de silêncio e oração preparação mas o que desejo ressaltar é que o Frei Davi Lopes depois desta revelação foi viver uma vida de clausura orações e penitências aonde? próximo a Guadalupe no México onde Nossa Senhora apareceu e temos nas mensagens divinas a prefiguração de um grandioso sinal exatamente no auge de todas as tribulações que será o aparecimento da Santíssima Virgem Maria como Nossa Senhora de Guadalupe e todos no mundo poderão contemplá-la por algum tempo esta aparição inédita para toda a humanidade pode não estou afirmando nunca afirmo mas no término dos três dias de trevas ou antes dele na minha opinião segue como depois na abertura do tempo do tempo de paz existe também um outro discernimento que Nossa Senhora esse evento dela aparecer pode ser a qualquer momento agora final de 2023 2024 25 26 etc enfim nos próximos anos não necessariamente antes ou após os três dias de trevas mas agora porque o mundo também já está num panorama bastante complicado quando digo panorama entenda a humanidade e a igreja e isto pode-se entender também esta revelação profética como a mulher vestida de sol esmagando a cabeça da serpente infernal e se inicia o tão esperado tempo de paz que não serão mil anos sem esta história de milenarismo entre aspas na minha primeira live imperdível que fiz com o padre Duarte Lara ele deu uma aula sobre isso explicando que não é milenarismo confira é a primeira live da playlist aqui no canal com vários conteúdos depois fiz outra live com o padre Duarte Lara sobre o triunfo do Imaculado Coração de Maria A vitória será da descendência da mulher revestida de sol a rainha de todos os povos a rainha da paz a mãe de Deus e nossa Alguém pode perguntar mas a citação da Santa Brígida sobre o ano 2030 Sim fiz vídeo e live aqui no canal mas só iremos compreender esta citação desta grande mística quando tudo se realizar nós que estudamos a escatologia católica não somente tendo a indispensável base bíblica mas que interligados com as revelações aos santos e beatos sobretudo as de Nossa Senhora estamos sempre recalculando a rota da linha da cronologia profética porque não existem pontas soltas mas Deus é que as unirá conforme a sua suprema vontade e tudo isso por puro amor e misericórdia para nossa salvação Amém Sigamos unidos nesta missão católica e apostólica com os sagrados corações de Jesus e Maria que eles iluminem e nos ajudam na jornada sempre sob a proteção de São Miguel Arcanjo Amém Não desprezeis as profecias Inscreva-se neste canal deixe seu like comente ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo Abraços Paz e bem e sigamos unidos e e Is